Sejam todos muito bem-vindos a bordo deste nosso Mundo Mar, que hoje é especial, dia mundial dos oceanos, dia 8 de junho, e a gente tá aqui pra prestigiar no Limpeza dos Mares, que ó, eu ponho a mão e faço. Muitos voluntários se reúnem então no dia de hoje pra recolher aquele lixo que ninguém vê. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, porque daí você fica por dentro de tudo que acontece nesse nosso Mundo Mar. E se você gostar, não esquece, curte e compartilhe com seus amigos pra que todo mundo esteja conectado nesse mar de possibilidades. Cheferiades apresenta Mundo Mar, oferecimento, Sanáutica, Marina Verdemar, Goldilux Cotas Náuticas, Jetdeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. O sábado amanheceu com uma forte neblina, tornando o horizonte invisível. Mas a equipe do Limpeza dos Mares já estava postos com toda a sua estrutura montada na praia de Canajurê, em Florianópolis, pra receber os voluntários que, aos poucos, foram chegando, se identificando e aproveitando um delicioso café servido a todos. Bem-vindos ao nosso Limpeza dos Mares. As crianças aí, parabéns, mais uma vez, acordaram cedo, vêm aqui, bem dispostas, trabalhar bastante, aprender essa cultura, né? Que é o certo, manter a natureza limpa pro nosso futuro mesmo, principalmente pro de vocês. Muito obrigado. Temos todos já reunidos aqui, tripulação toda. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, gente, hoje é o Dia Mundial dos Oceanos, né? Então, é um motivo a mais de a gente estar aqui dedicado com esse projeto sensacional chamado Limpeza dos Mares. Daqui a pouco eu passo a palavra pro Ferrari e pra Michelle também, pra falar um pouco mais a respeito do projeto, pra quem não conhece ele ainda detalhadamente. Mas, de primeira mão, eu queria agradecer demais aqui quem tá nos apoiando, apoiando sempre, sem dirigir esforços aqui. O forte atacadista, nosso mantenedor, comprou literalmente esse nosso sonho, tá ajudando a torná-lo realidade há muitos anos, e assim a gente pretende seguir com essa parceria que tá dando certo. Eu quero agradecer demais também o Dery, a Brufox, essa marina que tá nos apoiando, como sempre apoia também. Tem mais aqui, temos a Bolt Lux, a Netuno Geradores, Água Rara, Sanáutica, Marina Atlântida e Manos Comunicação Visual. E também a NDTV Record, pessoal que tá por aí, em algum lugar, já vi eles trabalhando, coletando imagens, estão lá atrás com a câmera bem no alto. Eles são os nossos parceiros de mídia. Obrigado ao Grupo NDTV. E também o nosso agradecimento à Polícia Militar Ambiental, o pessoal tá aqui com a gente, obrigado. É o Sargento Campos, é isso. A Escola de Aprendizes de Marinheiros, Sargento Andal, também tá aí. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez vocês presentes com a gente. A Heloísa, que representa a Escola Osvaldo Machado, obrigado, Heloísa. Vereadora Manu, também tá se fazendo presente. Muito obrigado à presença. Obrigado, Manu. Obrigado à presença de todos vocês. Essa etapa da Olimpíza dos Mares é uma realização da Cátima, Mundo Mar e Aquanal da Suoripa. Agora sim, todos estão preparados para ir em busca do lixo que ninguém vê. E a 42ª etapa da 11ª edição do Limpeza dos Mares acontece na praia de Canajurê e na ilha do Francês. É isso mesmo. Voluntários se unem para recolher aquele lixo que ninguém vê. E nós não podíamos deixar de te mostrar como funciona toda essa etapa, toda essa organização e o resultado do que vai vir por aí. Então vamos lá. Eu também vou fazer a minha parte, além de toda a organização, por isso que eu tô aqui cheia de maquinário. Mas olha aqui, é assim, minha gente. A gente limpa a areia da praia porque sabe o que é mais difícil de tirar da areia da praia? Além do microplástico, a bituca de cigarro. E olha, hoje a gente recebeu crianças de escolas e eles ficaram decepcionados da quantidade que eles já encontraram em pouco tempo de ação, mas da dificuldade que é tirar isso das nossas areias. E olha que ele polui e mata a nossa vinda marinha todos os dias. Então pra você que fuma, a gente não tá recriminando a atividade de fumar, mas tem um destino pra bituca. Vamos fazer isso juntos? Bora lá então! Música Eu já encontrei um monte de bituca de cigarro, uns negocinhos de pirulito, e um tava enroscado numa redezinha. E também já encontrei um monte de microplástico. Música As crianças também são parte fundamental nesta jornada. Procurar o lixo, identificar as diversas variedades encontradas na areia da praia e nas restingas, enfrentar as dificuldades de resgatá-los e trazer o saco de volta cheio, é sem dúvida uma grande experiência de vida, transformando todo o aprendizado em grandes atitudes. Música Olá, meu nome é Letícia, sou professora da Oswaldo Machado, Escola do Futuro. A gente participou, desde ontem a gente tá participando do programa Limpeza dos Mares, ontem com a palestra do grupo na escola. Foi muito legal, muito produtivo, as crianças acharam muito importante, nós também. E hoje a gente veio participar dessa coleta de lixos aqui na praia. E tá sendo muito bacana, muito aprendizado. A gente realmente percebeu que tem muito lixo que a gente não consegue observar no dia a dia, principalmente microplástico, e que a gente precisa se dedicar a isso também. É uma tarefa nossa enquanto seres humanos. Música Eu acho muito legal esse negócio da gente poder ajudar o meio ambiente, a praia e etc. Porque muitas pessoas mais velhas, adultas, acabam não ajudando. E isso é muito legal também, a escola influenciar a gente, pra poder influenciar outras pessoas. Música Achei bastante lixo, né? Muito plástico, assim, jogado, assim, em pedras, essas coisas, escondendo, assim. Uma grande quantidade, assim, a gente foi lá, trouxe vários sacos, assim. E bem preocupante, assim, né? Porque isso estraga o meio ambiente, inclusive o plástico, depois vira microplástico. Achei canudos também. É, bastante coisa. E acho bem importante esse projeto, porque estamos ajudando o meio ambiente, tentando fazer um planeta melhor, com cada vez menos lixo. Música Aos poucos, os sacos de lixos retornam à base, repleto de resíduos. Os voluntários Estrela do Mar cuidadosamente fazem toda a triagem para dar o destino correto a cada item. Música 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 É, pra mim, eu e minha dupla, a gente achamos muita britoca de cigarro, é, bastante palitinho de pirulito. Isso também, o ser humano também tinha que pensar na cabeça, botar na cabeça que isso prejudica o meio ambiente, né? Então, vamos parar com isso aí, vamos ajudar e vamos jogar certinho no lixo comum, no lixo comum, no lixo reciclável, no lixo reciclável e vamos embora, resolver o meio ambiente. Música Bom dia, Rodrigo Marques, estamos aqui pela Avante Jurerê, a Associação de Moradores de Jurerê, parabenizando o pessoal da Limpeza dos Mares, projeto que ocorre todo ano, fundamental que seja implementado cada vez mais na nossa sociedade, e a maior felicidade ver as crianças aqui, trabalhando, entendendo, tendo a educação ambiental. Hoje o projeto abrangeu desde a praia de Canajurê até a Ilha do Francês, o apoio é total e absoluto, um grande sucesso. Parabéns ao pessoal, parabéns aos organizadores. Música Eu e a minha dupla pegamos vários microplásticos, a gente encontrou bastante bituca de cigarro, isopor e também bastante plástico no meio ambiente. A gente encontrou coisas de garrafa, várias tampas de garrafa, a gente encontrou tijolos no meio do mato, a gente encontrou várias coisas. Música Nós duas achamos muita coisa e não é que a gente chegou com dor na mão, a gente teve que chamar a professora para nos ajudar. O que a gente fez mais? Estava muito pesado o lixo, tem muito lixo na praia, e quando alguma pessoa for na praia, sempre leva alguma sacola para juntar o lixo da praia. Até furou a sacola, porque tinha tanto lixo. E eu queria mandar o recado que a gente não pode estudiar o que é nosso. A gente acha que o mundo é tipo, ah, a gente joga fora, mas não tem onde jogar fora, porque não tem como jogar no espaço. Então, a gente está jogando dentro do mundo. Então, é melhor reciclar e colocar onde se deve colocar. os plásticos e os outros resíduos. Música O marco de mergulho zarpou rumo à ilha do francês, com os voluntários Golfinhos e Tartaruga, que atuaram no fundo do mar, praia e costões. O marco de mergulho zarpou rumo à ilha do marco de mergulho zarpou rumo à ilha do marco de mergulho zarpoum. O marco de mergulho zarpou rumo à ilha do marco de mergulho zarpoum. E apenas uma hora de ação, olha a quantidade de lixo que já foi retirado aqui da praia de Canajurê. Isso que nem veio ainda o lixo do mergulho. Mas vamos entender o que foi encontrado aqui, além da bituca, além do microplástico. Também veio isopor, muita garrafa plástica, muita embalagem plástica, papel. Aqui a gente tem resíduos maiores, como esse tonel aqui que o pessoal usa pra pesca, só que aí ele fica abandonado. Essa mesinha aqui de piscina, de praia, olha aqui. Tudo isso, gente, ó, tampa de caixa d'água, tudo isso abandonado nas restingas aqui da praia. Então, muito cuidado. A gente achou também pneu. Vocês sabem que pneu e água parada é algo que não combina. Olha aqui. A gente bota os... Já foi recolhido. O que mais que nós temos aqui? Latinhas, ferro, tampa de latinha. Então, ainda tem uma diversidade de tipos de lixo. Olha como é difícil a gente separar esse tipo de lixo. É microplástico, é muita bituca, é tudo misturado. Canudinho. Bastante canudinho, mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. É algo que a gente sempre encontra. Isso aqui é uma haste de pirulito. Tem muitas, muitas. Então, gente, papai, mamãe, tio, muito cuidado quando oferecer o pirulito pra criança, tá? É o resíduo que fica e como eles descartam isso. Porque isso é o que mais tem na areia da nossa praia. Então, é algo que você, papai, mamãe, precisa cuidar e ensinar as crianças de que depois do pirulito a gente precisa se responsabilizar, sim, pelo aquilo que eles estão usando. Tá bom? O que mais? O que mais a gente tem aqui? Muita tampinha. Falamos já. Ó, bastante garrafa de cerveja. Gente, tá tudo bem, quer tomar sua cervejinha, não tem problema. O problema, de novo, é o que você faz, o resíduo que você usa. Tá vendo? Podia ter tomado a cerveja e não podia ter ido num lixo, levado pra casa? Você vai encontrar bem menos resíduos na praia. Bom, ó, isso é um brinquedo de criança. Isso acontece muito também. Porque a criança tá brincando na areia, areia tampa, a mãe, né? O pai e a mãe não conseguem perceber e acaba ficando. A gente encontra bastante também, principalmente na areia de praia. O que mais, gente? Inusitado. Vamos lá. Agora, toda atenção do mundo e preste atenção você. Isso aqui é material de construção, né? Pra pintura. E o que a gente achou bastante aqui também foi resíduos de construção. Foram aquele separador do piso, a gente achou bucha de parafuso. Tem muito resíduo de construção que acaba ficando na praia. Então, ó, você que constrói, que tá construindo na praia, ação redobrada. Porque esse lixo, esse resíduo da sua construção pode tá parando nas nossas praias e a gente precisa cuidar disso. Legal? Ó, isqueiro me deram aqui também. Mais um produto do cigarro também, que caminham juntos. O que mais, galera? Ó, tá vendo? Tá todo mundo abismado com a bituca de cigarro. Mas vamos ver o que mais a gente vai achar por aqui. elástico de cabelo. Então, vamos separar. Esse projeto é muito legal. É a segunda vez que eu participo. Hoje eu trouxe os meus dois filhos. E é super importante que além das pessoas colaborarem na coleta do lixo, ajudar a gente também agora a separar. Falta mais pessoas ajudando a gente nesse sentido. Então, a gente tá vivendo agora as consequências dessa tragédia do Rio Grande do Sul que tem muito... Tem tudo a ver com a questão do meio ambiente, né? Da falta de cuidado, poluição, desmatamento, enfim. Então, o objetivo desse projeto é justamente fazer com que as pessoas se conscientizem de que tudo que a gente tá vivendo hoje é consequência, né? Dos nossos atos. Então, se puderem vir ajudar a gente, trazer as crianças pra conscientizar, né? Isso é uma educação pro futuro, né? O futuro do nosso planeta depende disso. Então, pode vir com a gente. Minha esposa e eu, nós estamos aqui hoje participando desse evento da Catmar, um evento bonito que recolheu um monte de lixo, tudo que tava na beira da praia e agora tá chegando mais um pessoal que vem com um lixo que foi pego do mergulho. A criançada tá ali, acabaram de tirar uma foto e é um evento de conscientização e de ensino pra nós e pras futuras gerações preservar o mar e a natureza. Liberta dos mares! Eu vou a mão de lá! A Polícia Ambiental se sente extremamente honrada de poder participar do evento promovido pela Catmar aqui na praia do Cranas Jurê, onde então podemos colaborar com o que a gente mais ama, que é a prevenção dos inícios ambientais e a preservação da nossa natureza, do meio ambiente de uma forma ecologicamente equilibrada e garantindo que as futuras gerações das crianças que aqui conosco estão possam herdar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito obrigado e sucesso a todos que participaram desse evento. Bom, é um evento pra todas as idades. A gente tá ajudando no meio ambiente e é bem atrativo. Recomendo, com certeza. Com certeza. Missão dada é missão cumprida. e juntos retiraram 820 quilos de lixo do fundo do mar, das praias e costões nesta 42ª etapa do Limpeza dos Mares. Ó, e pra quem gostou e quer tá numa próxima ação do Limpeza dos Mares, então aproveita, segue lá nas redes sociais, no Instagram, arroba limpeza dos mares, que aí você vai ficar por dentro das próximas etapas e a gente se encontra assim, ó, trabalhando muito, mas fazendo a diferença de coração. Nos vemos na próxima etapa. E reta dos mares, e o coração é fácil! Chefe Ariat apresentou Mundo Mar, oferecimento Sanautica, Marina Verdemar, Boltlux Cotas Náuticas, Jetdeck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. Mundo Mar, E o que? E o que? E o que? E o que? E o que?